Hoje estamos dando sequência ao projeto que nós fizemos a partir do ano passado, em setembro, e demos início ao mutirão, com a expectativa de acabar com a demanda reprimida que existia no nosso município. Fizemos atendimentos em oftalmologia e, em princípio, foram geradas demandas de cirurgia, de catarata, pterígio e outras da área da oftalmologia. Com isso, geraram também demandas de solicitação de óculos. Fizemos todos aqueles que procuraram a Secretaria de Saúde, que trouxeram os encaminhamentos e as solicitações, já realizaram as cirurgias. Foram geradas outras demandas e, posteriormente, daremos continuidade a essa cirurgia. Aos óculos, fizemos a primeira entrega e estaremos encerrando hoje a segunda entrega. das pessoas que também trouxeram o pedido aqui na Secretaria de Saúde. O local e o horário dessa entrega? Será no Salão da Terceira Idade, ali na Praça Principal. E, a partir das 13 horas, estaremos lá. Aguardamos quem fez o pedido e estaremos lá para fazer a entrega para a população. E, claro, é sempre importante a gente deixar claro, né, que ir lá receber, mas não esquecer de todas aquelas medidas farmacológicas, uso de máscara, álcool e tudo mais. Sim, teremos que respeitar o protocolo sanitário e cada pessoa que for, não esquecer de levar o cartão do SUS, o CPF e um documento de identidade. O dia de hoje mostra o compromisso da Secretaria de Saúde com a população aqui do nosso município. Sim, o nosso interesse é sempre atender de qualidade e visando sempre o melhor atendimento ao público, ao usuário, né.